Música 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o amor do Cristo. Irmãos e amigos, aqui presentes na nossa Igreja Matriz da Caleta, caros cristãos e amigos que nos escutais através da rádio, aos nossos imigrantes, aos nossos mais velhinos, também hoje uma palavra de salvação para os telespectadores do canal televisivo, a nossa TV, que hoje também, desde a nossa Igreja, transmite a celebração da Eucaristia. E a todos nós, caros cristãos, estamos aqui presentes, para separarmos os nossos, neste dia, o 33º domingo do tempo comum. O Santo Padre, o Santo Padre, o Papa Francisco, proclamou este domingo, o penúltimo domingo do tempo comum, como o Dia Mundial dos Pobres. Quase todos os dias do ano são o Dia Mundial de qualquer coisa. Hoje é o Dia Mundial dos Pobres. O Santo Padre, o Papa Francisco, aflige-se com o nosso mundo cada vez mais injusto. Ou seja, um grupinho pequenininho de pessoas cada vez mais ricos e milhões e milhões cada vez mais pobres. E muitas vezes passamos ao lado e não sentimos isto. E o Evangelho de Deus fala-nos dos talentos. Aquele Senhor que entrega os talentos aos seus servos, aos seus trabalhadores e caminha. Ou seja, eles ficaram com muito dinheiro na mão. Mas o dinheiro que não era deles. Eles tinham a missão de administrar. Esses talentos significam a nossa vida. Deus dá-nos a vida e tudo o que é necessário à vida. E a nossa missão é administrar, não arrecadar, não possuir e trancar. Hoje também somos convidados neste domingo a rezar pelas vocações sacerdotais pelos nossos seminários. Por isso, nas nossas intenções, vamos colocar os nossos seminários. Que sejam lugares de onde brotem santos sacerdotes. Que sejam os seus cristos, o bom pastor, a orientar a sabedoria e a inteligência dos sacerdotes e dos seminaristas. Para que nunca nos faltem os sacramentos. Para que nunca nos falte o Evangelho, que é a palavra de vida. Para que nunca nos falte aqueles que têm a missão de servir o povo. Sobretudo que os sacerdotes ensinem o povo a se concentrarem na pessoa de Jesus. Muitas vezes a igreja sofre problemas graves, porque as pessoas concentram-se no sacerdote. O que é, o que não é, o que faz, o que não faz. Por isso é a bala. Que os sacerdotes sejam servos da igreja. E que a igreja se concentre em Jesus. Porque a minha presença aqui, está apenas para que não te falte a palavra e o sacramento. Não há a mim que vamos adorar, que há Jesus. Que nos seminários se cultive esta orientação. Que os sacerdotes orientarem a igreja para a adoração a Cristo. Coloquemos também nesta enquestra e esta nossa intenção. E porque muitas vezes nós enterramos os nossos talentos. Porque muitas vezes nós nos colocamos ao serviço uns dos outros. Estamos ao Senhor, perdão-me por todas as nossas faltas. Confusem-nos os nossos pecados. Deus, 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 Deus. Que os sacerdotes orientarem a igreja. Eu peço à Virgem Maria, aos santos e santos E a vós, irmãos, que adorais por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Senhor, que me quebra-te de nós Senhor, que me quebra-te de nós Cristo, que me quebra-te de nós Cristo, que me quebra-te de nós Senhor, que me quebra-te de nós Senhor, que me quebra-te de nós Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens prelamados Senhor, que me quebra-te de nós Senhor, que me quebra-te de nós Nós vos damos graças com vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênico Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Com vós que terás o pecado do mundo Tente piedade de nós Com vós que terás o pecado do mundo A colher da nossa súplica Com vós que estás à direita do Pai Tente piedade de nós Só vós Jesus o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Orem-nos Senhor nosso Deus Concedemos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço Porque há uma felicidade duradoura e profunda Ser fiel ao autor de todos os bairros Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar e vamos então escutar E acolher em nossos corações A palavra de Deus Leitura do livro dos provérbios Quem poderá encontrar uma mulher viciosa O seu valor é maior Com todas as pérolas Nela confia o coração do marido E jamais lhe falta coisa alguma Ela dá-lhe bem-estar E não desventura Em todos os dias de sua vida Procura botar leão e rinho E põe as mãos ao trabalho Alegremente Toma roca em suas mãos Se os lindos manejam o fundo Abra as mãos ao pobre E estenda os braços ao indigente A graça e a enganadura e vão a beleza A mulher que teme o Senhor e que será levada Dê-lhe o fundo das suas mãos E suas obras E suas obras alubem às portas da cidade Palavra do Senhor Graças a Deus Dê-lhe o que segue o caminho do Senhor Dê-lhe o que segue o caminho do Senhor Feliz de ti que temos o Senhor E andas nos seus caminhos Comerás do trabalho das tuas mãos Serás feliz e tudo correrá bem E de todos os que segue o caminho do Senhor Tua esposa será com a vidéria fecunda No íntimo do teu lado Teus filhos serão como ramos de alveira Ao redor da tua mesa E de todos os que segue o caminho do Senhor Assim será abençoado o homem que teme o Senhor Dê-lhe o que segue o caminho do Senhor Veja-lhe a prosperidade de Jerusalém Todos os dias da tua vida Dê-lhe o que segue o caminho do Senhor Leitura da primeira epístola de São Paulo Aos Estelação de Ciências Irmãos, sobre o tempo e a ocasião Não precisaes que vos escreva Pois vós, próprios, sabeis perfeitamente Que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno E quando disserem paz e segurança Então desubitamente cairá sobre eles a ruína Como os dores da mulher que estava a ser mãe E não poderão escapar Mas vós, irmãos, não andeis nas trevas De modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão Porque todos vós, filhos da luz e filhos do dia Nós não somos da noite nem das trevas Por isso, não dormamos como os outros Mas permanecemos vigilantes e sóbrios Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e conviou-lhes os seus bairros A um entregou cinco talentos, ao outro dois e ao outro um, conforme a capacidade de cada qual E depois partiu O que tinha recebido cinco talentos, fez-os render e ganhou outros cinco Do mesmo modo, o que recebeu dois talentos, ganhou outros dois Mas o que recebeu um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles Ou que recebeu cinco talentos, aproximou-se e apresentou outros cinco, dizendo Senhor, confiaste-me cinco talentos, aqui estão outros cinco que venham Responde-lhe o senhor Muito bem, serve bom e fiel Porque foste fiel em coisas pequenas, confiante-ei as grandes Vem tomar parte na alegria do teu senhor Vem tomar parte na alegria do teu senhor Aproximou-se também o que recebeu dois talentos e disse Senhor, confiaste-me dois talentos, aqui estão outros dois e o ganhei Responde-lhe o senhor Muito bem, serve bom e fiel Porque foste fiel em coisas pequenas, confiante-ei as grandes Vem tomar parte na alegria do teu senhor Aproximou-se também o que recebeu um só talento e disse Senhor, eu sabia que és um homem severo Que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste Por isso tive-me indo e escondi o teu talento na tenda Aqui estamos o que te pertence O senhor respondeu-lhe Servo mau e preguiçoso Sabias que sei onde não semear e recolhe onde nada lançai Devias portanto depositar no banco o meu dinheiro E eu teria ao voltar recebido com juro que era meu Tirai-lhe então o talento e dai-o àquilo que tem dez Porque a tudo aquilo que tem Dar-se-á mais e terá em abundância Mas àquilo que não tem Até o pouco que tem-lhe será tirado Quanto ao servo inútil Lancei-o às tramas exteriores Aí haverá choro e ranger de dintos Palavra da salvação Glória ao vosso Senhor Querem-se meus irmãos e irmãs Hoje Jesus conta uma história que tem um final triste Nós gostarmos de ter histórias com um final feliz Quando lemos um livro Quando vemos um filme Quando Qualquer programa Seja assim uma história Esperamos sempre que o final seja feliz Mas hoje Infelizmente O final foi triste Porquê? Porque o dezeno do lar foi festivo O dezeno do lar foi Venho tomar parte comigo na festa Um ganho outros cinco talentos Outro ganho dois Sim Senhor venho fazer uma festa Mas o que estragou tudo Foi aquele terceiro Como diz aqui o Senhor Servo mau e preguiçoso Isto é um espalho da nossa vida Caros cristãos Jesus hoje apenas quer nos recordar Que afinal a vida É o talento que este Senhor nos dá A cada um de nós Ele confia-nos a vida Confia-nos tudo o que tem a vida Confia-nos tudo o que é necessário à vida Confia-nos a nós Para as nossas mãos Aqui que tu quiseste aqui na terra Mas cala o problema Caros cristãos É que muitas vezes Esquecemos-nos Que o Senhor dá-nos os talentos Para os administrar-nos E mais facilmente Recordar-nos todos os dias Isto é meu Eu sou possuidor Eu sou dono Eu sou Eu trabalhei para isto Isto é meu E aqui ninguém toca E acaba-se por cair um pouco Nesta vida Desde que eu escondi o talento Guardou o talento Fui preguiçoso E teve medo No fundo O que é que Jesus quer fazer connosco Com esta palavra Deste 33º domingo do tempo comum? Jesus diz-nos claramente Viva a vida Não deixa-me a vida De passar ao lado Porque se nós nos fechamos Do nosso casal Desculpa a expressão Se nos trancarmos Isto aqui é meu Esta casa é minha Esta terra é minha E eu vou à minha mesa E eu vou fazer as minhas coisas E encerro-me Em mim próprio No fundo Já estou a enterrar os poucos Não estou a ser Outro e a vida de ninguém Não estou a ser Um bem para os outros Não estou a ser Um alunos que iluminam Quem está à minha volta Estão a me enterrar em mim E Jesus Para o fundo Digo Tu não estás a viver A tua vida Certo e mal E preguiçoso O que é que Jesus quer Jesus vai ficar Felizes na vida Sempre felizes Porque nós sabemos Quando a pessoa Diz que isto é meu Este pertence-me E é só para mim A pessoa que nunca diz Isso contente Dizem sempre Com uma cara muito séria Com uma cara de poder Não diz feliz Mas pelo contrário E se repararmos Por exemplo Se eu tenho alguma coisa Que não precisa E de boa vontade Empresta Alguém está a precisar Ou até digo isso Com uma valhada Ou emprestei aquilo E dizer acho que é A vida da cápsula Dá-nos uma satisfação Sentimos-nos bem Por nós próprios Mas a inteligente acontece Que o nosso coração Às vezes É de tal forma Apertado e trancado Com coisinhas concretas E não quero estar Aqui na vida de ninguém Mas às vezes Temos ali um bocado De terra Que não precisamos Para nada E porque aquilo é meio Vou desculpar A vida dos outros Isso é muito mal Porque aquilo é meio Não passa aqui Um caminho Porque aquilo é meio Não passa aqui Uma alvada E esqueço-me Para perturbar A vida de alguém Como é isso Isso também é Enterrar o talento Isso também é Atacar-te a vida Da minha Em primeiro lugar Porque não estou A ver feliz Não estou a sentir Realizado De ajudar a vida De alguém E depois Claro Estou a desgraçar A vida do mundo Que precisa Da minha ajuda Do meu apoio Do meu amém De terra Por isso É que o Santo Padre Hoje instituiu O Dia Mundial Dos pobres Quem são Os verdadeiros pobres São aqueles Que têm necessidade E aquela pessoa Que é o teu lado Pode ter necessidade Da tua mão aberta O Dia Mundial Dos pobres O Santo Padre Queremos alertar Para nós aprendermos A administrar É verdade Que eu trabalhei É verdade Que é fruto Do meu sacrifício É verdade Que eu levantei A todos os dias Para conseguir A pinta Nós temos De mim E uma razão Para sermos egoístas Ponto final Mas Estou dizendo-nos Claramente Mas no egoísmo És triste E na partilha É o que ouvimos No Evangelho Vem tomar Parte Na alegria Do teu Senhor Porque eu confiei Teus bens E não deixaste Aquele meu outro filho À fome Por isso Vem fazer essa festa E é tão bom Nós usufruirmos Do pouco que temos Com a consciência Tranquilha Sabe tão bem É tão bom Usufruirmos Da vida E a nossa consciência Em paz Porque estou na alegria Do meu Senhor Porque partilhei E outra questão De lá Os talentos O teu talento É também Aquela capacidade Que cada um De nós tem Ou seja Eu posso saber Tocar Posso saber Cantar Posso saber Desenhar Posso saber Pintar Posso saber Tão uma série de coisas Mas porque não tenho Pachorra Porque é que lhe dá Muito trabalho Porque não tenho Paciência Vou deixar quieto Vou deixar quieto Não é justo É tão bom Quando alguém Com os seus Talentos a vender Quem canta Que canta Quem toca Que toca Quem prepara A igreja Que prepara Que eu faça Com alegria Com generosidade É tão bom Ele ligar A televisão Ver um bom filme Descansado Porque há um ganho Com todo o seu talento De fazer filmes Não é E eu gosto muito De ver um jogo de futebol Aqueles jogadores Ganham mais Sim senhor É verdade Não esconderam o seu talento E empenharam-se Também para estar ali A dar um espetáculo De bola Que é um ganho Que é agradável Ou seja Nosso senhor Vai-nos ensinando Que afinal Não vivemos para nós Vivemos para o seu Pantarux E todos juntos Para Deus Que esta palavra De facto Usa Nos ajuda A repensarmos Um bocadinho a vida A começar por meio A repensarmos As nossas atitudes A repensarmos Um pouco As nossas capacidades Mas sobretudo Fazermos-nos Aquela pergunta A nós próprios Estarei eu Realmente A viver A vida Porque E termino Porque se estivesse Agora sozinho Em casa Estendido No sofá Estava na minha vida No meu campo Para além Agora eu Estava aqui Junto de vós Partilhando A polícia Desta palavra Partilhando O corpo de Cristo Que polícia E quando Perguntam-se E quando perguntam-se Padre É pecado Não ir à missa Eu digo assim O pecado Não é Diz Que vai Porque este Cara vai Te maltratar Por ir à missa O pecado Não ir à missa E ficar E ficar Em casa Em casa No teu Recurso E não Eres Até junto A comunidade Quem não está A viver A vida E és tu Estás A ter Estás A ter 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 Que o povo Português Está a ser Um povo Cada vez Mais triste E Com este Termino Mismo Os bancos Da igreja Vazios Graças a Deus Os mandagam Na igreja Mas os bancos Da igreja Vazios E os Confissionários Vazios É para Encher os Psicólogos E os Psiquiatras Este Estudo Está Feito E está Também Comprovado Louvado Seja Nosso Jesus Cristo Creio Em um Só Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra De todas As coisas Visíveis E invisíveis Creio Em um Só Senhor Jesus Cristo Filho Virgente De Deus Nascido Pai Antes De todos Os Sé Deus Verdadeiro Deus Verdadeiro Gerado Não Criado Consubstancial Ao Pai Porém Todas As Coisas Foram Feitas E por Nós Homens E para Nossa Saudação Descer Dos Céus E encarnou Pelo Espírito Santo No Seio Virgim Como Exalta Também Por Nós Para Crucificar Sobre Bons Segurados Pede Seu Que Foi Sepultado Resustindão O Terceiro Dia Conforme As Espírituras E Subir Aos Céus Onde Está Sindado A Direita Do Mar De Novo Lá Virem Sua Glória Para Joupar Os Filhos E Os Mortos E O Seu Reino Notável Céus Filho Santo Senhor Que Dá Vida E Procede O Pai E Filho E Com Pai Filha Vá Te Purificado Ele Falou Pelos Profetas Céus Na Igreja Uma Santa Católica Histórica Professe O Som Batismo Para A Missão Dos Fatos E Espera a Resurreição Dos Mãos E É A Vida Do Mundo Criado Criado Amo Irmãos Caríssimos O Senhor Manda-nos Vigiar Oremos Pus Com os Outros E Portutos Para Que Os Homens Vivem Dignamente E Imploremos Contada Confiança Dizendo Ouvir-nos Senhor Ouvir-nos Senhor Pela Igreja Para Que Seja Fiel Em Tudo A Triste Pelos Seus Ministros Para Que Trabalhem Com Esperança E Pelos Leigos Para Que Ponham Os Seus Talentes A Render Oremos Irmãos Pelos Que Vivem Como Se O Senhor Nunca Viesse E Pelos Que Temem Que Iam Venha A Toda Hora Para Que Permaneçam Vigilantes Mas Estás Em Paz Oremos Irmãos Oremos Irmãos Pelas Mães Que Estás Para Que Iluminem Os Seus Lados Pelos Filhos E Filhas Para Que Alegrem Os Seus Pais E Pelos Maridos Para Que Sejam Perfeitamente A Deus Oremos Irmãos Por Aqueles A Quem O Senhor Dê Muitos Dons E Pelos Outros A Quem O Senhor Dê Apenas Um Para Que Todos Produzam Muitos Frutos Oremos Irmãos Dos Que É Mais Disponíveis Dessa Assembleia E Por Aquele Que Dizem Sempre Não A Tudo Para Que Recordemos Que Os Talentos São Dume De Deus Oremos Irmãos Ó Vámos Também Nesta Eclarestia Pedir A Jesus Que Que Abençoe Com a Nossa Ajuda Tanto Os Homens E Mulheres Que De repente Vêm-se Na Pobreza Devido Às Circunstâncias Da Vida Que Nem Foi Por Preguiça Nem Por Falta De Vontade Trabalhar Mas Por Simplesmente Perder O Emprego Com Dívidas Grandes E De repente Vêm-se Dependentes De Outros Vêm-se Nas Ruas De Amor De Amor De Dividas Com Grandes Difficultades Peçamos A Jesus Que Toque O Coração Daqueles Que Têm Grandes Posses E Que Todos Vamos Resolvendo A Vida Uns Dos Outros Oremos Irmãos Também Este dia De Oração Dos Seminários Rezemos Pelo Nosso Seminário Diocesano Do Fulchado Para Que Realmente Seja O Espírito Santo A iluminar Aquela Casa Os Sacerdotes Que Lá Trabalham E Aqueles Jovens Descobram O coração De Jesus Cristo Bom Pastor Oremos Irmãos Senhor Nosso Deus Fazer Amadurecer Em Cada Homem Os Frutos Da Vossa Bondade Para Que No Último Dia Todos Possam Recebê-los Transfigurados Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que É Deus Convolos Por Unidade Do Espírito Santo Amém Podemos Sentá-los Vamos Então Continuar A Nascer Vestima Amém Senhor O que Temos É Tão Pouco A Verdade Mas Esse Pouco Nós Teremos Pouco Temos Pouco Temos Pouco O que Temos É Tão Pouco 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 Mas Esse Pouco Nós Teremos Pouco Temos Pouco Pouco Temos Nesta Hora Temos A CIDADE NO BRASIL 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 Tomei todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, a Vossa Morte, proclamamos a Vossa Ressurreição, vinte Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste a Vossa presença em todos aqueles que estão ao serviço do Vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, das nossas intenções para hoje, à Senhora dos Bons Caminhos, nas intenções de Maria dos Sequeira, Constantino Muniz, Mário da Silva C, Maria Monserrat Pérez Garcia, Maria Teresa Menezes e António Gouveia, em ação de graça à Senhora dos Bons Caminhos, ao Santíssimo Sacramento das Intenções de Fátima, a Bíblia e o Zéferino da Silva, sete pedido falecimento. Lembrai-vos também, os outros nossos irmãos que adoram-nos-her na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na Vossa Misericórdia, partiram deste mundo, admitidos na luz da Vossa presença. Tente misericórdia em todos nós, Senhor, damos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-vindorados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos louvores, por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na Unidade, o Espírito Santo, da Honra e toda a Glória, agora e para sempre. Amém. E é nesta confiança de irmãos, esta confiança de filhos, se Deus hoje que os convida à partida, é porque Ele é Pai e o Pai sabe o que é para mim e o Pai sabe que o egoísmo destrói a minha vida e é nesta confiança, neste Deus que é Pai e que é o melhor para a nossa vida, que vamos rezar como um dia, Senhor Filho de Jesus, que nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Mãe, seja feita a Vossa vontade, assim a terra como o céu, o pão nosso que cada dia é que nos vai-nos, perdoai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem altindido, e não nos deixaste ter a indicação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudá-nos pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Vosso Mãe, o Pai e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da Vossa Igreja, e dai-me a união e a paz segundo a Vossa vontade. Vós que sois deus com o Pai e a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Na glória de Cristo, nosso Senhor. Saudai-vos na paz de Cristo. Pois, bem-vindo de Cristo, obrigado sobre a paz do Senhor. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a paz do Senhor. O Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e a glória para sempre. Amém. 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 Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumenta sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar-nos Para esta semana Na próxima terça-feira Vamos ficar também a partir das 5 de missa às 6 Ainda estamos prontos o horário de inverno Para alguma pessoa que saia mais tarde do trabalho E que precise do caritório de pão Aqueles podem entrar em contato comigo Que eu também possa atender depois na minha missa Na próxima sexta-feira Teremos aqui a missa Da bênção das Cáculo dos Pinhalistas Os nossos jovens estão no 12º ano Vêm aqui à nossa igreja Para receberem a encolestia E receberem a bênção Como já disse a eles Nós não vamos benzer um pão preto Nós vamos benzer a vossa vida Vossos sonhos Vossos projetos É isso que vocês vão buscar a igreja A missa será na próxima sexta-feira Às 5h30 Próximo sábado A missa às 4h da tarde E no próximo domingo Que é domingo de Cristo Rei A missa aqui às 11h da igreja E próximo domingo Como é domingo de Cristo Rei O último domingo do tempo comum É dia de aclamarmos a Cristo Nosso Rei O Sr. Bispo vai celebrar uma encolestia No monumento de Cristo Rei No Guarajal Panice Vai haver uma peregrinação A pé da igreja de Panice Até à imagem do Cristo Rei E às 4h A missa Presidida pelo Ordon Vai nos juntar à imagem Da Cristo Rei No Guarajal Por isso Se alguém quiser Fica o convite Por isso Caros cristãos e amigos Resta-me apenas desejar A todos Cada um de vós Um feliz E santo domingo Também para todos Aqueles que nos escutam na rádio E que estão a preparar o almoço Esperemos que o almoço fique sabroso E no próximo domingo Nós todos temos aqui Temos um talento Nós temos um talento Que temos a capacidade De convidar alguém Para vir à missa Aqui à igreja Por isso Começam já a pensar Quem é a pessoa Que vão convidar Para vir aqui domingo Que vem à missa de Cristo Rei Também um abraço E a bênção de Deus A todos os nossos telespectadores Da nossa TV Vamos então A saber As bênçãos de Deus O Senhor esteja convosco Abençai-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E dêem paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Senhor esteja convosco Abençai-vos Deus 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 E a noite vai, pode ser a outra noite. Vite por todo o mundo, a nociária nova e nova. Vite por todo o mundo, a nociária nova.